Abertura Anunciado pela RTP Pois é, os eSports Vão chegar a Portugal Vão chegar à televisão nacional Mas não é a televisão nacional Porque aparentemente vai ser colocado Online na aplicação deles Ou algo assim parecido O que demonstra O quão interessados Já é um começo Mas o quão interessados eles estão em pôr aquilo no primeiro canal Muito bem pessoal, vocês estavam à espera de uma coisa dessas? Ou estavam à espera assim Que alguém chegasse à frente primeiro Eu sinceramente estava à espera de uma suporte, é uma coisa do género Eu muito honestamente isto caiu um bocadinho como uma bomba Porque não estava muito à espera Ainda por cima na plataforma que eles anunciaram Também não estava mesmo à espera Mas uma coisa é certa Já não era sem tempo Que tivéssemos algo parecido aqui no nosso país A pena é não sair na televisão mesmo E termos que recorrer ao online Que era assim que toda a gente via também os eSports à mesma Pois é, exatamente Ou seja, nós vamos ter uma espécie de magazines Cobertura de campeonatos internacionais e nacionais E pronto, mas vai ser tudo através da plataforma Que tu gostas da ideia, Tilar? Concordas com a ideia? Boa intervenção, Tilar Boa intervenção Não, é assim Muito sinceramente Eu estou-me um bocado nas tintas para este tema Então porquê? Porque a mim não me aquece nem me arrefece É que, muito sinceramente Primeiro que nada A fazer realmente se faziam bem E nem que passasse às duas da manhã na RTP Em vez de estar a passar outra vez uma daquelas séries que já estão mais fastigadas De qualquer das maneiras Já que estão a dispensar recursos Que toda a gente sabe onde é que vêm os dinheiros da RTP Lá está, a fazer uma coisa em condições Mas já que estão a fazer e agora que vão passar para o online Olha, pode ser que seja uma espécie de 5 para a meia-noite O 5 para a meia-noite salto da RTP2 para a RTP1 Pode ser que este salte da internet para a RTP2 e que o outro para a RTP1, sei lá Porque há aqui uma coisa importante que é Nós não estamos a criticar Por criticar como é o estilo típico da internet De estar logo abaixo porque apareceu A verdade aqui é que Tendo em conta Que vai ser uma coisa com magazines, vai ser uma coisa bem explorada Porque não pôr na televisão nacional, logo, diretamente Nem que fosse na RTP2 Porque assim vais tirar um lugar até na novela das 5 Que é acompanhada por dois milhões de velhinhas Verdade E que tem aquelas sincronizações labiais horríveis Vindas da Argentina e por aí fora Ou da Venezuela Mas a verdade é que eu sinto quase como se fosse um... Não, espere aí, agora acabei de ter uma ideia Sim Porquê que não é o Fernando Mendes apresentar os eSports? Era giro E estamos num novo torneio de League of Legends Chapáculo Eu gostava Não me importava Ele podia apresentar Mas tinha lá pessoal que sabia falar da coisa Ele só podia apresentar Ele só podia ter Bem-vindos aos eSports Eles vão jogar uns contra os outros nos PCs E vão fazer coisas Igual vão passar quem sabe Depois aparece a Lenka Exatamente A Lenka também não precisa dizer nada Pronto E depois aparece na mesma plateia A fazer apostas Só que em vez de dizer O preço certo É Sei lá Por quantos é que vão ganhar Já a história que era Era ideal para as equipas portuguesas Porque iam para casas cheias de chouriços E queijos de Três Montanos E as acertes E máquinas de lavar louça Era awesome, não era? E depois andava lá o Fernando Mendes lá no meio Eu não percebo nada Mas pronto Não percebo nada disto Com alheiras Ah, coita Não, depois reparem Uma era daquele género que é Se vocês ganharem Levem alheiras Para casa Dirandela Incentivos Incentivos Nós estamos a brincar Com a situação Porque se pode brincar Não é de forma nenhuma um gozo Mas temos muita pena Temos muita pena Que não seja Logo um passo em grande E o Berto também disse que sim Que seja um passo em grande Para algo Que já está a precisar É porque é aquela coisa Porque não são os tipos Aos pontapés a uma bola Não vale a pena para eles Nem como o Dior estava a dizer Nem que introduzissem isto primeiro na RTP2 E tentassem ver Ou tu Pronto São os dois muito parecidos E tentavam ver a aderência que isso teria E se calhar passavam para o canal 1 Não sei Que é o que vai acontecer mais tarde ou mais cedo Se isto continuar assim Sim Eles agora vão ver e Epá, se calhar não vão ter tanta gente a ver Muito por culpa disso mesmo Do facto de Quem vai à internet ver Vai diretamente à fonte Por isso Pá Eu não sei assim Se eles não terem aquilo no serviço RTP Play Sim Que acho que é onde eu vi Uma maravilhosa coisa Que provavelmente teremos uma análise muito especial No meu canal O serviço de stream Pode ser um bocadinho Sim Sim Ainda há esse problema E a OS hipótese E atenção que isto não depende da velocidade da internet Depende mesmo do serviço Porque Podes falar mais alto Senão ninguém vai ouvir Depende mesmo do serviço Porque Uma das pessoas que estava a ver Tinha internet de 100 megas E estava a fazer paragens de 2 em 2 minutos Para carregar mais 30 segundos Portanto O serviço está um bocadinho Nhe 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 Esperamos que não seja isso Esperamos que não seja isso o caso Espero que isso tenha bastante sucesso Pá Que é para ser mais uma Mais uma maneira de difundir o vídeo aos jogos Muito honestamente Sim Espero que não haja Espero que não haja problemas nenhum RTB dizer que são os pioneiros e tudo mais É um É um bom presságio Agora Vamos com calma então Já que querem com calma Mas ao menos Que vejam isto com olhos de ver Que é Se realmente isto começar a puxar por gente E houver gente interessada Epá Então Invistam mais na coisa E levem isto para a televisão nacional Como deve ser Seja no RTP2 Ou no RTP1 A malta nem que esteja Com a televisão ligada durante a noite O que acontece a muita gente Se calhar até vão pôr aquilo No canal Para estar a passar de fundo Por isso Don't be Coisas Don't be coisas Don't be coisas Eu também acho Mas sim Esta é a nossa opinião sobre a parte dos eSports Nós vamos fazer um pequeno intervalo para mudar tema Por isso vocês também vão fazer o que tiverem a fazer E voltem já Porque a gente não demora nada É só um intervalo pequeninho Ora bem Sejam bem-vindos à segunda parte desta mesa roda Como podem ver aconteceu aqui muita coisa no intervalo O que é? Estás a chorar de contentamento Disputível E o bear passou para a cabeça do lembro Por isso aconteceu muita coisa aqui Que vocês depois podem ver no final Ou então não Sugerido pela comunidade Vamos falar de um tema bastante importante E até recente Que foi o facto da Xbox ter aberto as portas À possibilidade Que em princípio vai acontecer De se poder jogar em cross play Ou seja Multiplataforma Votas poderem jogar Por exemplo na Xbox One Com alguém que tenha uma PS4 Que tenha o PC Por aí fora Isto já era uma coisa que acontecia Na PS4 Ou seja Poderam jogar entre PS4 e PC Mas que agora E já na altura na PS3 também Sim Já tinha sido aberto Por exemplo o portal Já era possível Por aí fora E muito bem Lemos Tu que estás mais dentro das coisas da Xbox O que é que tu achas Claro que vais dizer que isto é o passo certo Obviamente que eu vou dizer que isto é o passo certo Isto é um tema que era debatido já desde há muito tempo Já com jogos como por exemplo Como falaste do portal Final Fantasy Foi o Final Fantasy 11 Sim E agora o 14 E agora o 14 também E se calhar até poderá ser uma das razões Pelo qual o Final Fantasy 14 nunca chegou cá Na console Sim Eu acho que veio numa boa altura Veio numa altura em que temos um bom jogo como a Rocket League E se o Rocket League conseguir fazer isso Então Será que grande parte da pressão está a ser por causa do Rocket League? Não sei Muito honestamente não sei Porque se tiveram Final Fantasy e não aderiram Eu penso que basicamente deixaram de ser casmorros para aderirem É que o Rocket League é Já é um jogo barato Ainda por cima foi oferecido na PSN E é um jogo que está a ser muito chugado na Xbox Exato Aposto que há mais gente a jogar aquilo do Final Fantasy 14 neste momento Então é quase um no-brainer ter de cruzar entre consoles para poderem jogar O que é que tu achas, Tilar? Mais uma vez E foi mais uma brinante intervenção do Tilar Não é que é assim E não jogas Rocket League se eu fail Eu jogo Rocket League no PC Mentira Mentira Olha agora A coisa é Eu acho muito bem que eles abram as portas para toda a gente jogar com todos e não sei quê Venham, venham E pronto é isso basicamente Porque Eles até agora gostavam de ficar fechadinhos lá no cantinho deles A dizer que os servidores isto e os servidores aquilo Mas sabes que isso é treta Porque a Xbox 360 Permitia jogar Final Fantasy 11 Por exemplo com o PC E com a PS3 Vai falar com o Microsoft Que na altura nós temos isso Nós chegávamos a jogar você na PS3 e tu na Xbox One Na Xbox 360 Sim Até que Eu acho que tinha mais a ver um bocado com a rivalidade entre a Playstation e a Xbox Deve ter sido um bocado a coisa de não querer que há misturas ou algo do género Porque eu acho que isso dos servidores nunca foi Isso sempre foi bollocks Toda a gente sou que isso foi bollocks Então Sim a partir do momento que podes fazer com o PC Isso não importa a caixa onde estás a jogar Quer dizer Sejam contentes e felizes agora Abram as portas Façam o que quiserem Deixem jogar a gente onde bem entendermos E pronto é só isso A própria Microsoft não tem muito por onde decidir Visto que Dado os erros iniciais da Xbox One Eles têm que arranjar só mais argumentos Para trazerem os jogadores para a consola Ou pelo menos manterem os que lá estão Portanto isto será Sim porque imagina Houve muita gente que jogava por exemplo Na altura Na Xbox 360 Porque teve uma grande Aderência Entretanto com a PS4 Está no bom caminho Então houve muita gente que migrou para outra plataforma Mas houve aqueles que tornaram-se fiéis Sim E agora por exemplo Estão a jogar Call of Duty E não podem jogar com os amigos Porque eles têm uma consola diferente E se calhar também é para acabar um bocado com isso E é G porque De certa forma Aqui quem teve de ceder foi a Microsoft Sim Porque se a Sony já permitia Que se fosse possível jogar novamente com o PC Eles é que tiveram de ceder Desde sempre a bola teve do lado deles Sempre Foi o que eu sempre achei Porque se a partir do momento em que a Playstation Eu acho que nunca houve grande problema com a Playstation Que a Playstation está a propor Nesse aspecto Acho eu Mas aquilo que eu quero vos perguntar também é Acham que isto consegue fazer alguma espécie de problema? Ou pode criar algum problema? Não E assim, a única coisa que eu Inicialmente até pensei que pudesse haver Era aquela incompatibilidade entre NICs Iguais em duas plataformas distintas Mas isso resolve-se com um Se não me parece 4 anos Ou coisa parecida Sim, provavelmente Ele está ligado a este servidor Agora O único problema que poderá haver Se que ela terá a ver com performance E coisas do género? A única coisa que eu estou aqui a ver é Eu não sei exatamente como é que vai funcionar Mas imaginando que Para nos ligarmos Uma ou outra Consola Para assim dizer É um servidor comum Os tempos de resposta entre servidores Isso é a única coisa que eu estou a ver Que passa a causar incompatibilidades Tirando isso Não estou a dizer assim nada Não sei eu Códigos de um lado para o outro Não Eles devem arranjar tipo um middle ground Para tudo Não só em termos de performance Como em termos de servidores Eles devem arranjar uma maneira Na realidade aquilo no fundo é tudo código Sim O que vai estar lá é código É 0 e 1 Sim é assim Muito provavelmente A partir do momento que a Microsoft diz sim Cabe A quem faz os jogos Sim Começam logo a cair os Call of Duties Os Battlefields Os Fifas Começam logo tudo a cair em cima Se bem que aí Com a abertura dos servidores para todos os lados No caso do Call of Duty é uma coisa boa Especialmente para a versão PC Porque a versão PC ainda teima Em utilizar aqueles servidores de pessoa para pessoa Portanto Ah sim Servidores picados basicamente Vamos ver Não no PC não há servidores dedicados Pois é que está Ou seja Acabas ter um pouco aquela coisa de Começas a ganhar servidores dedicados em alguns jogos Sim Se bem que o Call of Duty Acho que há jogos Os mais recentes já têm servidores dedicados Eu acho que sim Eu acho que sim Mas tem lugar que diga Ora bem E para finalizar esta mesa redonda Vamos fazer um quick pick Naquilo que será Persona 5 Ou seja Persona 5 que recebeu Um tease De um grande anuncio que aí vem Que vai ser revelado no dia 5 de maio O que é que tu estás a esperar Tilar? Data de lançamento para a Europa Quando? Hum Muito provavelmente um mês depois da América E será quando? Não sei lá Lembre-se que Data de lançamento do Persona Eu não quero data de lançamento do Persona Quero uma versão Xbox One Ah Pois Não me caiu já em cima Mas Eu vou dizer Ao mesmo tempo que os Estados Unidos Ou seja, primeiro Japão Depois Estados Unidos Ou para ir no máximo com o mês de diferença Como tu dizes E eu vou dizer que Tendo em conta que Final Fantasy é em Setembro Eu diria Eu diria Outubro Novembro Outubro Estados Unidos Novembro Europa Distribuído pela Sony Ou pela Sega Fim de Novembro e início de Dezembro Para acompanhar a época de Natal Se for em Dezembro Se não for lançado aí Se já se for depois para ir em Março Se for em Dezembro Isto é muito arriscado dizer Mas se for em Dezembro É bem provável que eu compro uma PS4 Só por causa do jogo Na altura já deve ser a PlayStation 4K Will see Will see E qual é a data Adriana? Qual é a data? Diz um dia Um Dezembro Já acabou o tempo Pronto Não é bem Dezembro Portanto é sim Vamos ficar com as datas que eu Exato Dezembro Outubro Outubro-Novembro Uma PS4 Exatamente Novembro-Dezembro Boa Isto é uma data bem específica Já não vale Eu digo então Dezoito de Novembro E assim ficamos Doze de Dezembro Isso é muito próximo do Natal E assim ficamos Nesta mesa redonda Não se esqueçam de Fazer um like Partilhar este vídeo E também fazer subscribe No nosso canal Se ainda não fizeram Visitem-nos também ProximoNiel.pt Onde temos mais informações Sobre videojogos, cinema, anime, trading card game E por aí afora E também outras mesas redondas E é isso E nós iremos ficar por aqui Vamos, vamos Exatamente Por isso vemos no próximo nível pessoal Não se esqueçam de sugerir temas E fazer perguntas Para a próxima mesa redonda Nós respondemos Exatamente Convidamos agora Com este tema Tchau pessoal Demora Nha Não Nha Sabe isso que eu andaria Quando cruzas os braços Levantas obrigatoriamente Pronto Nha Ok Então O que é que aconteceu? Não é que eu fiz esta voziga Por que eu te laço Estou saindo meu vídeo É que eu te laço É que eu te laço É que eu te laço É até então Eu te laço �